Com a China e os Emirados Árabes, já são cinco países visitados por Lula desde que assumiu a presidência e a questão climática está no centro das discussões. A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China teve como principal objetivo a reaproximação das duas nações, que esteve estremecida nos últimos anos. Desde 2009, o país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil. Só no ano passado, foram mais de US$ 150 bilhões movimentados. Nesta visita, 15 acordos de cooperação em áreas como ciência, tecnologia, cultura e mudanças climáticas foram assinados entre os dois países. A gente está ultrapassando aquela fase das commodities e a gente está entrando em outras necessidades. A gente está entrando na questão digital. Nós temos muito a aprender com os chineses. A gente está entrando na questão da cultura. O acordo que trata sobre a questão climática, em que Brasil e China se comprometem a ampliar a cooperação em áreas como energias renováveis, marca um novo momento na política externa brasileira, segundo este professor de Relações Internacionais. Nós temos algo de novo na política externa atual comparada com as políticas externas dos governos anteriores do presidente Lula. Isso é um dado novo, que é a absoluta centralidade da agenda ambiental e funciona como um pivô da política externa brasileira. Isso se deve, além do fato do Brasil ter que necessariamente jogar um papel e poder jogar um papel de protagonista nesse tema ao fato de que, nos últimos anos, a percepção de emergência climática aumentou muito. A questão ambiental também foi foco na passagem de Lula por Abu Dhabi, um dos Emirados Árabes, já que o país vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. Foram assinados acordos nas áreas de comércio, esportes e inteligência artificial. Também foi firmado um memorando de entendimento entre a Bahia e um fundo financeiro para a construção de uma fábrica de diesel verde e de querosene de aviação sustentável no estado. Desde que assumiu a presidência, em primeiro de janeiro, Lula já visitou cinco países. Além de China e Abu Dhabi, o presidente esteve nos Estados Unidos, na Argentina e no Uruguai. As nações não foram escolhidas por acaso. China, Estados Unidos e Argentina são os principais parceiros estratégicos do Brasil. E já há visitas agendadas para Portugal e Espanha, o que, para este pesquisador em relações internacionais, traz o país de volta ao cenário internacional. O Brasil sempre teve uma política externa de conversar, ter uma política plural e trabalhar com todos os parceiros internacionais. Isso traz diversas vantagens econômicas e políticas para o Brasil. E o Brasil também pretende se colocar como mediador internacional de conflitos internacionais e também pleiteia posições em organismos internacionais. Legenda Adriana Zanotto